Nós chegamos de volta, segunda parte do programa de hoje. Já passaram os 4 minutos, já me levaram um gocho daqui, mas eu lá de voltar, até porque deve trazer António Calvário consigo. António Calvário que connosco vai fazer aqui um mini concerto. Não tarda nada, deixe-me só falar dos 7 mil euros que temos para lhe oferecer na nossa Roda Você. E são 7 mil euros garantidos. Não estou a falar de jackpot, não estou a falar das outras quantias que podemos adquirir. Não, estou a falar da quantia que dissemos ainda antes de ir para o intervalo. 7 mil euros garantidos, certo? E se eu disser que os 4 minutos nos fizeram pensar... Tu não me digas que disseram 7 mil. Disseram. É isso. Não, os 4 minutos fizeram-nos pensar e decidimos acrescentar 8 mil euros. São 8 mil euros que temos para dar. São 1.600 contos na moeda antiga. E olha que isto hoje está a correr bem. Portanto, estamos sempre a acrescentar, mas todas as chamadas contam. Por isso, deve ligar já para saber se é depois o Feliz Contemplado. Vamos fazer a festa consigo e queremos dar-lhe estes 8 mil euros. 760, 100, 900. Porque aqui quem roda... É você! E agora sente-se confortavelmente se é que não estava sentada no seu sofá. Porque vamos recuar aos idos de 50. 1.959. Mais ano, menos ano. Este seria o primeiro grande triunfo de António Calvário. A ponto de a EMI Valentino Carvalho assinar contrato com o cantor. Vamos recordar. Regresso. Eu que regresso ao nosso programa para desfiar recordações a partir dos grandes sucessos da sua vida. António Calvário, regresso! Obrigado. 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 Oh, minha terra onde eu nasci Quanta saudade eu tenho de ti Amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das trindades Ai-ai-ai-ai, ai-ai-ai-ai Velhos caminhos, como é bom voltar Ai-ai-ai-ai, ai-ai-ai-ai Doces carinhos deixai recordar Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio Quero sentir a sombra amiga no istio E teus folguedos reviver com emoção Ó peão da minha infância, vem de novo à minha mão Adoro em ti esses bons tempos de menino Pois foi então que Deus traçou o meu destino Nas horas tristes como mãe a abençoar Eras tu, ó minha terra, doce e afago a confortar Ó minha terra, onde eu nasci Quanta saudade eu tenho de ti Amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das trindades agora Ai, 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 ai Veio os caminhos, como é bom voltar Ai, 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 ai Doces carinhos deixai recordar Obrigado António, podes sentar? Muito obrigado, obrigado 1959 Esta canção, posso dizer, 1960 60, pronto, eu também disse, mais ano, menos ano Pacoela, ganhaste acho que um festival Festival da Canção Portuguesa no Coliseu do Porto Festival da Canção Portuguesa no Coliseu do Porto Foi um sucesso Organizado pela Emissora Nacional, hoje Rádio Difusão Portuguesa Mas eles também tinham os seus festivais Tinham os festivais, tinham orquestra Tinha orquestra Tinha grandes maestros como Tavares Belo Exato Tinha um cor Um cor, tinham tudo Por acaso é para perder-se isso tudo e apenas Os anos passam, no lugar de termos coisas com mais condições Acaba por ser tudo ao contrário Por acaso faz-me alguma confusão não termos Aliás, podes falar, esse é só para cantar Porque tens o outro microfone, não te preocupes Faz-me confusão não sermos como, por exemplo, Itália Os grandes programas de variedades Com orquestra, com coros, com tudo Falta isso, não é? Falta isso Porque isso existiu Isso existiu E com sucesso E com bastante sucesso E continuamos a assistir isso através dos programas internacionais A RAI transmitiu Sim, estou-me a lembrar da RAI Programas fantásticos, de facto Mas olha, eu não disse-lhe mais na era quando penso que Valentino de Carvalho Sim, sim Fez contrato contigo na suspensa deste grande sucesso A minha primeira editora Fazia parte do contrato do próprio festival Que as canções teriam que ser gravadas Era obrigatório gravar Portanto, com tanta sorte minha Que esta canção foi um sucesso de tal ordem Que foi a partir daí que me tornei conhecido de todos os portugueses Como eu costumo dizer Já o António sabia que era da música que queria fazer vida Ah, sim, sim, sim Isto já vem de criança Já vem de Lourenço Marques Já vem de Lourenço Marques Exato Vim para cá com 7 para 8 anos Já tinha alguma iniciação musical através do piano Mas depois a mão forte em Lisboa foi a Corina Freire Grande atriz e cantora Grande Corina Freire Que é familiar ainda Primeira irmã da minha avó Eu chamo-lhe Prima Prima Prima-avó Depois, a próxima canção é a oração Mas entre 60 e 64 Já há muita coisa, entretanto, acontece na tua vida Porque eu penso que tu estriaste no teatro ABC No Chapéu Alto em 63 63 63, precisamente A transição de 63 para 64 Portanto, para além de seres um cantor muito conhecido Também vais ao teatro, vais à revista E outros sucessos que ficaram no intervalo Entre esta, entre 1960 e 64 Que é quando acontece a oração Aconteceram outros Outros sucessos Estou-me a lembrar do Sabor a Sal Alba de Bohémio Tantas canções que foram acontecendo até agora Nós já falámos aí desse festival da música portuguesa E atenção, nesse festival estava a Madalena Estava a Simone Estava a Alissa Maro Estava o Arthur Garcia também Se não estou em erro Eram os quatro da vida errada E como é que surge então o festival e este convite para interpretar a oração? A oração vem através dos autores Do Francisco Nicolson, Rogério Bracinha e do Maestro João Nobre É a canção de Nicolson, no outro acaso não me lembro É a letra, a letra é de Francisco Nicolson E portanto, era o primeiro dos festivais Como é que isto foi vivido? Porque era uma novidade em Portugal O país parou Parou e havia de parar todos os anos Durante alguns anos Foi fantástico Para mim, eu não estava verdadeiramente em mim com o acontecimento Só depois é que me apercebi da grande responsabilidade E acima de tudo, quando a canção foi vencedora Para representar Portugal Na Eurovisão, em Copenhagen Aí sim, aí tremico, nem várias verdes Porque as coisas teriam que sair bem, não é? E saíram felizmente Porque senão era um registro muito mau para a minha carreira E de facto, tropa isto também, não é? Logo a primeira representação As coisas saírem mal Mas o que é certo é que esse primeiro festival já tinha grandes nomes Aliás, todos os grandes nomes da música portuguesa na altura As Simonas, Madalenas, o Marco Paulo Todos eles aparecem naqueles festivais nos primeiros, não é? Sim, sim Portanto, tu estavas confiante da tua canção, oração, para ganhar? Quem concorda está sempre a pensar nisso, não é? E de maneira que à medida que fui assistindo às votações Fui-me convencendo que de facto isso iria acontecer Como aconteceu Aconteceu? Lá foste tu para Copiaga Para Copiaga Onde as coisas não correram bem A nível, pois Correram bem em termos de atuação? Sim, nessa parte Vias falar com quantos pontos? Zero Também atenção Que não eram tantos concorrentes assim Era só a Europa que não era o Fatalista E o sistema era completamente diferente do que agora Era A divulgação das canções não era permitida A não ser no próprio festival Exatamente Internacionalmente isso não acontecia A partir do momento em que a canção Mesmo nacionalmente A partir do momento em que a canção Era a vencedora Não mais se eu podia ouvir na rádio Até à Eurovisão E em país nenhum E em país nenhum Ao contrário do que acontece hoje Hoje há uma grande divulgação Todos os países podem divulgar as suas canções É porque são depois Até ao festival Mesmo assim eu considero-me Bem classificado Apesar do Zerp Isso também tem outras Outras conotações políticas Há uma série de coisas Que estão atrás de tudo isso Não, aliás Houve coisas que aconteceram No próprio Sala do espetáculo Ele foi interrompido A determinada altura Felizmente que eu já tinha cantado Com o indivíduo que entra em cena Com um cartaz A dizer abaixo de Salazar E era contra a Espanha também E abaixo de Franco Sim Os dois indicadores Parecendo que não Felizmente que eu já tinha cantado Porque senão não sei se iria conseguir cantar Cantavas então Cantavas certamente E ias para a frente Bem O que é certo é que ainda hoje Pedem a oração ou não? Sim Faz parte do meu Do meu espetáculo A oração Normalmente deixo-a sempre mais Para o meio Que é quando a voz está mais aquecida Mas antes as pessoas Começam a ficar desassustadas E começam a gritar Oração 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 E de facto tem que ser mesmo E ainda hoje Como elas aqui Todas desassustadas Oração 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 Mas é que continua a ser Uma canção muito agradável De ser escutada É uma canção que ficou Através deste tempo todo É uma canção De grande sucesso E ainda bem que ficou É bom Podemos pedir oração 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 Isto logo de manhã Oração logo de manhã Boas orações Devem ser feitas de manhã E ao deitar também A qualquer hora do dia A qualquer hora do dia Então vá Então e qual vale a oração? Senhor A teus pés eu confesso Senhor Meu amor Maltratei Senhor Se perdão aqui peço Não mereço Senhor Meu amor Desprezei E pequei Perdão Perdão No entanto eu Emporo Senhor Tu queres Ardenção Eu sei Que aprendi Que aboro E eu choro Senhor 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 Eu confesso Senhor Que júrio De tantas promessas Senhor Eu errei Mas na vida Encontrei a missão Senhor Senhor Eu te imploro Senhor Oh meu Deus Não te esqueças Da minha oração Senhor Oh bondade infinita Dai-me o seu perdão Amor Por amor Na vida Jamais Encontrará É tarde Caminho Pela vida Perdido Na dor Senhor Este amor É mais puro Que a joia Mais rara Que o mais puro Amor Senhor E o seu amor É castigo Para o Meu Senhor Amor Olha, estou espantado Essa voz está bem acordada A canção de António Calvário Está a cantar aqui Ao vivo Esta canção é difícil Só agora é que percebi É uma canção Que não é para todos os dias Exatamente Fala para o outro amigo Ele não traiu É confuso Sim É uma canção Que não é para todos os dias Como eu disse Que tem uma extensão Muito grande Tem muitos graves E muitos agudos Acho que é a primeira vez Que a escuto ao vivo Sério E pronto Continuo a manter As mesmas tonalidades De sempre Não tive nunca A necessidade De as baixar Tenho a impressão Que mesmo Algumas canções Como esta Não brilhariam tanto Se tivesse que baixar Tonalidade Mas é que mantenho Felizmente Mas é curioso Porque eu agora Estava a ouvir-te E é a primeira vez Que ouço esta canção Assim ao vivo Num programa de televisão Contigo E estava a pensar É curioso Porque quase diria Que há aqui Uma nova formação Há aqui uma nova Aulas de voz A nível quase clássico Não sei Acho que estás a cantar De forma diferente Bom Os meus estudos iniciais De canto Eram dentro do clássico Eu preparei a voz Para que acontecesse isso Só que o ligeiro Portanto era mais rentável Do que o clássico E aqui em Portugal Ganha sobre o clássico Agora já nem o ligeiro é Está tão maluco Já nem o ligeiro é Mas de facto Mas daqui a pouco Vamos ter uma surpresa Que já tem a ver com isto Tenho essa preparação E mantenho Aulas de canto Já aqui cantámos Hoje um bocadinho Eu adoro esta canção É uma canção Que te devolve às rádios Porque é bom lembrar Em 1974 Tu nunca deixaste de cantar Nunca deixaste de ser Acarinhado pelo público português Mas tudo o que era nome Popular Antes de 74 Enfim Passou ali um bocadinho Uma fase difícil Sim é verdade E eu penso que este é um êxito Aliás tu cantaste Não é Não sei se posso dizer Acho que isso é público Tu cantaste em circos Não é de exprimos nenhum Ah sim Com muita honra Cantaste em circos Com muita honra Foi fantástico Eu adorei trabalhar em circos Conhecer Toda a família A família do circo Foi maravilhoso Fiz digressões Grandes digressões É um bom palco Para estar junto do público É ótimo Quando as rádios não o passavam É Mas 5 anos depois Aparece este êxito Que te devolve Aos grandes palcos E às rádios É verdade Como é que nasceu esta canção? Esta canção É do Nunes Fernandes E do Carlos Coelho Autores da revista Onde eu ia participar Estava convidado Carlos Coelho ator também Pois também autor Depois de uma ausência No teatro de revista Durante vários anos Eu regresso E precisamente com esta canção Que se torna No sucesso Que todos vocês Têm conhecimento Digamos que é uma segunda fase Da tua grande carreira É uma segunda fase E muito importante também Tal como a oração A oração É o regresso Ai Todas estas A mocidade Faz parte sempre Dos meus espetáculos E as pessoas Cantam comigo Sempre Espero que aconteça o mesmo aqui E afinal A mocidade Não se despediu Tito estás em forma Ah pois Foi um pacto que eu fiz Com o tempo Com o tempo Não com o diabo Mas sabem que o cantar rejuvenesce Não O trabalhar rejuvenesce Trabalhar rejuvenesce Mas o canto acima de tudo E eu mantenho as aulas De canto Tenho um excelente professor Atualmente Que é o Diogo Novo Que é novo E é novo Tem 20 anos Mas é um professor Extraordinário E que me faz com que eu mantenha A voz vocal Que ainda tenho Mocidade Mocidade Querem ouvir? Não gostei muito Querem ouvir? Sim Ai que vão ouvir Vão cantar comigo Sim Vamos Vão cantar comigo Eu depois calmo Para ouvir Temos que cantar com ele Quero ver se a lição Está bem sabida Música Ora volta e início Não é? Mocidade Mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos ao princípio No fim Mocidade Mocidade Porque de mim tu fugiste Deixaste cá a saudade E a saudade é bem triste Um dia já tão distante Fugiste de mim Chorei Tanta volta deu o mundo Eu nunca mais te encontrado Eu nunca mais te encontrei Mocidade 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 Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Agora com o cor Quero ouvir Mocidade Mocidade Força Mocidade Mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Um dia bateu-me à porta Fui abrir e ela entrou Viveu comigo o que importa Se depois me abadurou Corri andei como louco Não suportando a traição Viveu comigo tão pouco Mocidade a ilusão Mocidade Mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Todas em Mocidade 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 Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade Mocidade 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 É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Noutro tom Mocidade 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 Muito obrigado, obrigado. E, afinal, cantaram todas. Ah, muitas destas senhoras, certamente, lá para os idos de 60, se atiravam ao chão quando tu passavas. Ai, pula! Era lindo e continua muito bem a pessoa. Era o fruto da época. Ai, não precisas disso. Era outra época. Era outra época. As coisas eram vividas de outra forma, não é? Ora bem, e agora que desafio é este que se segue? Porque vamos conhecer o Novo. Vamos conhecer o Diogo Novo, que é o meu professor atual de canto. Aulas que exerço na Academia Almadense. Ah, é do União Almada? É, é. Já lá trabalhei, já lá fiz teatro na Academia Almadense. Acontecem muitas peças de teatro lá, estão sempre a acontecer e a aparecer. De maneira que este desafio faz parte do próprio estudo de canto. Portanto, ele resolveu que eu deveria cantar também estas coisas, porque ajudam a desenvolver e a manter a parte musical. E que coisas são estas? Como? Que tipo de canções são estas? Algumas são áreas mesmo de ópera. Nós vamos ensaiar a seguir a Traviata. A sério? A sério. Não, não é agora. Agora não vamos estar numa área da Traviata. Agora a Traviata é outra. A Traviata é das minhas óperas preferidas. Mas hoje vais cantar aqui com o Diogo um tema que... Do Andrea Bocelli. Do Andrea Bocelli. Isto é outra coisa. Que está no mesmo tom, em que ele canta este orquestral é no mesmo tom, o Conté Partiró. Quer dizer que é muito difícil estar a cantar de manhã, como devem calcular, mas pronto, as coisas estão a fluir. Os canta estes também. E quem sabe se não nasce aqui, por exemplo, um outro trabalho. Tu não gostavas de ter um disco gravado com estes temas? Gostava, mas... Porque é uma outra fase da tua vida, não é? As editoras custam a gravar os outros temas quanto mais estes. Também é verdade. Ó Diogo, faça favor de entrar. Diogo de novo. Um aplauso para o Diogo. É contra-tenor. Aliás... Ó Diogo, antes de mais temos de perguntar-lhe assim. Como é que foi começar a dar aulas ao António? Bem, para mim foi uma experiência muito nova. Eu comecei a dar aulas este ano e estava à espera. E a primeira ideia era dar uma faixa setária muito mais baixa. E de repente recebo um telefonema, um dia por acaso que eu estava em casa, e era o grande António Calvário a pedir-me aulas de canto. Tremeram-lhe um bocadinho as pernas. Bastante. E a voz, e a voz. A sua voz é de contratenor. Aliás, vamos perceber isso já a seguir. Já estive a ver o ensaio e fiquei de boca e aberto. A voz... Que características tem a voz do António? Do António. Está, está. Ele sempre teve uma extensão vocal bastante grande. Aliás, deu para perceber agora. Sim, sim, sim. E está a creio que é tenor. Portanto, está... Contratenor? Vai dar agora um lá agudo. Portanto, é dificílimo para... Especialmente nesta idade. Então, ouça com atenção a este tema, esta canção, muito popularizada por André Botchelli, na voz de um tenor e de um contratenor. Obrigado aos dois. Obrigado. Aplausos. 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 Sonami per mare, que eu lo so No, 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 desistono più It's time to say goodbye Quando sei lontana, sonho l'horizonte, mancan le parole Io si lo so che sei com'è, com'è Tu mia luna, tu sei qui com'è Mio sole, tu sei qui com'è, com'è, com'è Time to say goodbye Paesi che non ho mai Aduto e vissuto con te Adesso se mi vivrò con te Partirò Su navi per mare, che io lo so No, 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 desistono più Con te io li rivivrò con te Partirò Su navi per mare, che io lo so No, 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 desistono più Con te io li rivivrò Io con te Con te io li rivivrò